Rodala na areia galera, beleza? É nóis! Mais um videozinho pra vocês, diretamente do Japão Já deixa o dedo nesse like, se inscreve nesse canal se não for inscrito E vem com nóis, me sigam também no Instagram, tá aparecendo aí na tela Beleza? Bom galera, mais um videozinho aqui E hoje eu vou contar pra vocês o que que está acontecendo aqui no Japão Como todos sabem, está tendo uma epidemia De um negócio que eu não posso falar o nome, senão o YouTube desmonetiza o vídeo É isso mesmo Então, eu vou chamar de Mocoronga Bírus Né? Vocês entendem o que eu estou falando, entendeu? E essa merda está esparramando no mundo inteiro E aqui no Japão a situação está ficando periculosa, né? E eu vou contar pra vocês como que está a situação aqui Mas antes, né? Antes não, já é do assunto Essa semana, né? Algum japonês, sem noção, engraçadinho Soltou uma notícia falsa no Twitter, né? E deixou todo japonêsada, todo mundo em pânico O que que ele escreveu no Twitter? Ele escreveu que as máscaras já não tem mais pra comprar Tá difícil de achar, certo? E ele falou que a próxima coisa que ia acabar Seria os papéis higiênicos Porque ele falou que a matéria-prima do papel higiênico Vinha da China, certo? Então ele fez esse Twitter Falando que ia acabar o papel higiênico O que que aconteceu? Isso esparramou pela internet Igual o rastro de pólvora Igual o pessoal fala E todo mundo ficou desesperado Correndo atrás de papel higiênico Resumo da história Fui em quatro mercados já ontem e hoje E você não acha mais um papel higiênico Um lenço de papel pra comprar mais Acabou, esgotou A japonesada correu em peso pros mercados E comprou tudo, véi Com medo que fosse faltar papel higiênico Devido ao Mocoronga Bírus Né? E aí é foda Porque é mentira Tá? Foi um Twitter Falso Fake Fake news O governo já soltou uma nota Avisando a população Que não precisa estocar papel higiênico Que não vai faltar, véi Eu já tô aqui há 11 anos nesse país Geralmente quando Né? Tem aviso de furacão Todo ano tem Quando dá um terremoto muito grande Geralmente Onde aconteceu a tragédia Falta, né? Comida Por um tempo Eu já vi pião estocar arroz Estocar comida, água Agora estocar papel higiênico É a primeira vez que eu tô vendo Né? Isso tudo é medo de ficar com toba suja, véi Cê é louco A maioria dos apartamentos Das casas aqui no Japão A maioria do pessoal Tem aquela privada Eletrônica Que lava o fiofó Né? Eu tenho A maioria tem Entendeu? E o papel Eu uso papel higiênico Mas pra secar o furuebs, né? Mas foi isso que aconteceu Esgotou Dá uma olhada aí no vídeo Lá no mercado Eu filmei agora Como que tá as prateleiras Galera, dá uma olhada aí Nas prateleiras de papel higiênico E lenço de papel Acabou tudo, véi Ih, não tem mais nada Japonesia é doido nenhum, véi Nossa, cara Não tem mais nada Agora lascou, hein? Vai limpar o fiofó com o quê? Quem não tem o jatinho de água Tem que limpar com o jornal Sabugo É, botei que rir pra não chorar, viu? Tudo por causa de uma fake news Tá vendo aí? Tem umas fraldas, ó Tá acabando Cê é louco Vira aí, galera Que não tem mesmo Não é mentira Tá? Esgotou Acabou Ainda bem que eu tinha um pacote em casa fechado De papel higiênico E lenço de papel Tem uns três pacotes Eu ainda achei lenço de papel no outro mercado E a hora que acabar Se não tiver mais pra vender O jeito é limpar com o jornal Sabugo de milho Eu vou lavar, né, véi? Entendeu? Mas é brincadeira os bagulhos Enfim Voltando aqui o assunto do negócio Devido ao Mocoronga-Bírus Né? O governo antecipou as férias Da primavera da criançada Pra quem não sabe O ano letivo aqui começa mês 4, né? A mês 3 Né? Não sei que dia ali Eles já iam entrar de férias mesmo Porque vai trocar de série Meu filho tá na segunda série Ele foi pra terceira Então Nessa transição Eles pegam férias Tá? Só que devido a epidemia que tá aqui O governo antecipou A partir de amanhã Segunda-feira O governo pediu Pra que todas as escolas Parassem Antecipassem as férias Tá? Só que ele pediu Não foi uma ordem Ele foi um pedido Eu li uma matéria ontem Parece que algumas escolas É... Vão abrir Tá? Só que As escolas dos meus dois filhos Não Já foi falado Já estão de férias Só volta a aula Dia 6 Do mês 4 Tá? Vou ficar mais de um mês Em casa parado Essa foi uma das medidas Que o governo Pra... Né? Não pegar na criançada aí E outra O bagulho tá ficando louco Várias fábricas Tão mandando os funcionários Trabalhar em casa Fábrica que dá pra ser feito Trabalho em casa Né? O pessoal começa com Sei lá o que Tá? E... Onde eu trabalho Foi avisado Que se alguém contrair Essa praga Vai ter que fechar A fábrica inteira Por tempo indeterminado Aí já vai afetar Meu orçamento Mais ainda Entendeu? Então O bagulho tá ficando louco Certo? E tem mais O... O governo Eu acho que eles omitem muito O real situação A real situação Né? Eles não falam a verdade De quantas pessoas Já foram infectadas Quantas já morreram Eles omitem Pra não causar pânico Na população A verdade é essa Só que isso aqui Mano Tá parecendo um filme De terror Não só aqui Vocês tão acompanhando Noticiário aí No mundo todo Tá assim Tá todo mundo em pânico E isso afeta a economia Afeta As pessoas tão morrendo Afeta a economia De todos os países Né? Igual as Olimpíadas Esse ano Ia ser feita aqui em Tóquio Foi um puto Do investimento Pra fazer as Olimpíadas Né? Aí ó A seta tá aberta lá O maluco não vai Tem que dar uma buzinadinha Sinal tá vermelho Mas a seta tá aberta Pra quem vai virar Então tem que virar O cara tá vacilando Às vezes não olha Resumindo A Olimpíada Foi um investimento Muito grande Pra fazer A infraestrutura Tudo E agora tá correndo O risco De não fazer mais As Olimpíadas Aqui no Japão Né? O pessoal já tava falando Que depois Das Olimpíadas O Japão ia dar Uma quebrada O pessoal já tava Com essa conversa aí Diz que Né? Ia virar o caramba Ia Imagina se não tiver Porque o investimento Foi alto Se não tiver o retorno Aí que vai quebrar Mesmo O país Tá entendendo? Então, cara Tá meio cabuloso Tá parecendo Um pesadelo Isso aqui Todo dia Você abre O seu Facebook É a notícia Dessa merda Olha os motoqueiros Aí, ó E pessoal Que mora aqui No Japão Postando foto De prateleira vazia Sem papel higiênico Sabe? É O bagulho tá doido Entendeu? E nós tamo aqui Apreensivo Também Um pouco Com medo Né? Mas Acredito que Ninguém morre Na véspera Também, né? Eu já falei isso No outro vídeo E vou falar de novo Eu acredito que Lógico Dá pra, né? Vamos tentar evitar aí Mas eu acho que A hora que chega É só a vez de morrer Meu amigo Não adianta você correr dela Né? Se for pra chegar Seu dia Você vai O que tem que fazer É É tá Orando aí Eu acredito em Deus Né? Você não acredita Paciência Eu acredito muito em Deus Apesar de eu não ir em igreja nenhuma Eu acredito muito Antigamente Não acreditava muito não Mas hoje em dia Eu oro Toda noite Eu acredito muito Em Deus Agradeço Todo dia Pela vida Entendeu? Então eu acredito muito Peço Pra me ajudar Nos meus pensamentos Entendeu? Porque morrer Todo mundo vai A verdade é essa É uma só Todos vamos morrer Cedo ou tarde Ninguém vai ficar Pra semente Entendeu? Só que é lógico Ninguém quer morrer novo Cedo, né? Mas se chegar Acontecer Vai conhecer A vida eterna Primeiro É É isso que eu Penso, né? Véi Só que é foda Só Só peço a Deus Pra eu não morrer agora Quero ver os filhos crescer Criar os filhos primeiro, né? Mas se chegar meu dia Agora meu pai Meu pai morreu cedo Coitado Morreu com 52 anos 53 Eu tinha 18 anos Quando meu pai faleceu Véi Né? E Fazer o que? É a vida É difícil É difícil Né? Agora Morrer por um vírus É foda também, né? Mas no Brasil Eu morro de dengue Morrer por uma picada Do mosquito Também Vou te falar, véi Morrer por uma picada De mosquito É foda, viu? Conheço As pessoas Eu tenho conhecidos Meus que morreram de dengue No Brasil Na minha cidade É zoado Mas chegou a hora, né? Fazer o que? E é isso O bagulho tá cabuloso O bicho tá pegando Né? A gente tá meio apreensivo É, mano Sei lá, mano É Mocoronga Bírus É É minha hérnia Que eu tô pensando Várias preocupações, né? Então a minha cabeça Tá parecendo Uma coisa assim De pensamentos Só que, né, véi? Tem que Sei lá Eu vou tomar uma pinga hoje Que é pra ver se Se eu esqueço Desse Desse problema Que eu Tudo Hoje tem um aniversário Pra ir Vou tomar os ruís Com o Red Bull Pra ficar muito louco E tocar o barco E trampando E rezando E rezando E trabalhando Caramba Que azul louco, véi Cê é doido, mano Viu? Eu vou Aquele azul Coisa mais linda Top demais Aqui assim Nós tá falando De uma coisa Daqui a pouco Nós já falamos De outra E o pau tora, véi É não? Mas é isso Que eu tinha pra falar Pra vocês Ah, outra coisa Os três Três Maiores parques Temáticos Aqui do Japão Que seria A Tokyo Disneyland A Tokyo DisneySea E Universal Studios Vão fechar também Por duas semanas Por enquanto, tá? Porque lá Vai muito turista, cara Muita gente Eita Sai de mim Mocoronga Então Ó o robozão O robozão ali, ó É a moteira dessa É top, véi Será que vira? O que é aquela ali? Então, cara Os parques temáticos Vão fechar Porque é muito turista Principalmente chineses, véi Quando você vai na Disney No Universal Você é o que tem de chinês É de monte E como tem muita gente Muita turista Tá perigoso Esparramar O governo também Vem falando pra galera Aí, ó Não Procure não ir Lugares Tem muita gente Entendeu? Evita Usa máscara Lava a mão Porque Não tem cura Essa pega Desse Dessa Contaminação Aí Do Mocoronga Né? E parece que 2% das pessoas Que pegam Morre Vai que você tá No meio desse 2% Danou Entendeu? Só que Pelo que eu andei vendo Também O pessoal Que morreu mais É idoso E que já tem Problemas respiratórios Alguma parada Assim, né? Então O negócio Tá realmente Complicado E Japonês Catando Todos os papéis Gente Levando pra casa Véi Eu Mano Eu comprei o que? Pra estocar Eu comprei Arroias E água Só Né? Comprei aí 20kg De arroz Eu gasto Em média 10 por mês Dá pra 2 meses E água Comprar mais água Hoje Inclusive Tá Complicados Complicados Situações Beleza Beleza Galera Mas é isso Que eu tinha pra falar Pra vocês Nesse vídeo É sobre o que Tá acontecendo Aqui, né? A gente Como Influenciador Digital Tem que Passar A situação Do que ocorre Até também Pra Alertar Galera Que tá Desesperada Atrás de papel higiênico Pra ficar tranquilo Acredito eu Que Que essa semana Já Os mercados Já vão Repor o estoque Tudinho aí Beleza Galera Mas é isso É Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Da nossa Ideia aí E até o próximo Vídeo Do Rodela É nóis Tamo junto E falou